21 Como é que você sabe, Zerão? Eu sinto Ó, foi 8, 7 Tem mais um 15 A 17 mais 4, 21 Certou, Zerão Cara, é 5, eu sinto, eu tô falando, cara Vambora, vambora, vambora Foi 21 mesmo? Você tá de brincadeira com a minha cara 12, acertei também Agora foi, ok, foi Damir Boris Você foi sequadrizado Eu tomei um cacete Eu tomei